Você não tem tempo, não tem disposição pra caminhar, pra fazer exercícios físicos, não tem paciência e odeia a casa bagunçada? Eu sinto muito. O Border Collie não é o cachorro pra você. Esse vídeo está sendo o vídeo mais difícil da história. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou apresentar pra vocês o Cooper, que é o meu bebê Border Collie. Ele tem 3 meses, tá? E ele é o novo bebê da casa. Aproveitei uma hora, assim, que ele tá com soninho, que ele tá bem quietinho, pra vir contar pra vocês como é ter um Border Collie. Porque, gente, ele é impossível, ele não para um segundo, sabe? Gente, eu fiz aquela introdução meio tosca, mas é porque não é nada mais do que a verdade, sabe? O Border Collie é um cachorro que tem, tipo, a energia em forma de cachorro. Ele não para um segundo, ele não... Ó, ele tava dormindo até agora. E ele só quer saber de brincar, de correr, de tudo. Ele acha que é brinquedo. Todas as coisas. Impressionante que... Ele brinca com os brinquedos dele até, mas eu acho que ele não acha que seja suficiente os brinquedos dele, sabe? Então ele começa a pegar as outras coisas. Bom, enfim. Vou falar um pouquinho do Cooper, vou falar um pouquinho da personalidade dele e por que que eu acho... Na verdade, não. Por que que eu falei aquela introdução, né? Bom, o Cooper, ele tá com três meses e eu tô fazendo esse vídeo agora porque o Border Collie, ele muda muito pouco a personalidade depois que ele... Ele continua cheio de energia, ele continua assim, dessa forma. Então, eu resolvi fazer esse vídeo agora mesmo porque senão daqui a pouco ele tá impossível. Porque agora essa fase aqui é uma fase ainda calma dele. Sossega, Cooper. Muito bem. Essa fase aqui é uma fase ainda calma dele. Bom, agora vocês vão me perguntar, né? Porque a maioria das pessoas tá acostumada com o Border Collie ou preto com branco ou chocolate com branco, que são realmente as cores mais comuns, assim, que a gente vê. Essa cor dele aqui, ó, se chama Blue Male. Ele tem essas... Ele é meio cinza, né? E ele tem essas manchas pretas, assim, no corpo. E algumas... As extremidades brancas, tá? Então, é o Blue Male. E o focinho dele também vai escurecer. Ainda é branquinho e tal, mas vai escurecer. Bom, voltando. Olha aqui que não descabelou. Como todo filhote, né? Ele ainda tá em fase de aprendizado. Ele tem umas dificuldades com algumas coisas. Cooper. Mas como o pessoal mesmo, todo mundo já sabe disso, praticamente, o Border Collie é a raça considerada mais inteligente do mundo. Ela é a raça que tem mais facilidade de aprender truques, esse tipo de coisa. Só que a inteligência dele não é só aprender truques, aprender a fazer as coisinhas bonitinhas. A inteligência dele engloba muitas coisas. Inclusive, te manipular pra fazer as coisas que ele quer que a gente faça. Então, ele é muito inteligente, ele aprende as coisas com muita facilidade. Porém, ele usa essa inteligência dele pra manipular a gente, pra gente fazer tudo o que ele quer que a gente faça. Se você não tem voz ativa com o seu cachorro, assim, se você já teve um cachorro que... Ou vários cachorros que não te obedeciam direito, pode ter certeza que o Border Collie vai ser muito pior. Porque ele usa essas coisas no favor dele, entendeu? O interessante pra alguém que tem a vontade de ter um Border Collie é uma pessoa que... Ela realmente impõe o que ela quer, ela tem uma voz ativa e que ela não tenha dó. Porque a maioria dos cachorros, eles se acostumam, porque a pessoa briga, porque eles fizeram arte, e depois a pessoa vai lá e abraça, dá carinho. E não pode, tem que saber educar bem o seu cachorro. Porque todos os cachorros, né, inclusive o Border Collie, vão saber usar isso muito bem a favor deles. Bom, como ele é bebê ainda, eu não tô passeando com ele ainda, mas... Em breve a gente vai ter que começar a fazer passeios, corridas e etc, porque ele não tem fim. Ele brinca 24 horas por dia e, tipo assim, se ele fica entediado, se ele fica irritado, ele chora. E, assim, ele tem três meses, ele, pelo menos, tem pouco tempo que ele tá comigo. E eu já fui me adaptando ao jeito dele e ele é o meu jeito. Então ele já sabe algumas coisas, algumas palavras, por exemplo, o deitar dele e tudo mais, ele sabe. Ele quer o tempo inteiro atenção. Em contrapartida de tudo isso que eu falei, que ele é bagunceiro, que ele come tudo, não sei o quê, ele é o cachorro mais companheiro que eu já tive. De todos os outros cães, assim, que eu já tive, eu já tive muitas raças de cachorro, ele tá sendo o cachorro mais companheiro que eu já tive. E ele é companheiro e, além de companheiro, ele é fiel. Por quê? Ele, meu... Todo lugar que eu vou, ele parece um carrapato, ele tá junto. Eu deito, ele fica fazendo a baguncinha dele, mas ali é onde que eu tô. Onde eu vou, ele vai. E se eu deixo ele sozinho por um tempo, ele faz um escândalo, mas um escândalo. Mas, infelizmente, ele tem que aprender a ficar sozinho, porque eu não vou poder ficar com ele 24 horas por dia. Além disso, ele é fiel por quê? Ele é um cachorro que ele é bonzinho com qualquer pessoa. Mas, as poucas vezes que ele entrou em contato com outra pessoa, além de mim, que eu vi pessoas estranhas, ele não é aquele cachorro dado, é aquele cachorro que vai com qualquer pessoa. Ele é meio desconfiado, ele não é medroso, mas ele é desconfiado, ele fica, assim, muito perto de mim, assim. E ele não sai indo pra qualquer pessoa, sabe? Isso é um ponto muito positivo, na minha opinião, porque é um cachorro bonzinho, é um cachorro que não vai morder ninguém, mas também é um cachorro que não vai com qualquer pessoa. E isso, pra mim, é ótimo. No primeiro dia que ele esteve aqui, ele já comeu o fio da televisão e eu tive que brigar com ele. Graças a Deus, depois ele não comeu mais nada. Mas ele tá sempre fazendo umas bagunças pequenas, por exemplo, carregando sapato de um lado pro outro e tal. Gente, ele não larga bolinha, garrafa, nada. Ele fica brincando disso o dia inteiro. E eu acho que se você tem um, você tem que se dedicar a um tempo pra brincadeira, pra ele gastar a energia dele. Porque se ele não tem onde gastar a energia dele, ele vai gastar nas suas coisas, nas coisas que não pode. E ele realmente não dá conta de ficar sem fazer nada. É assim, é difícil eu descrever pra vocês, porque assim, todos os cachorros, mesmo sendo da mesma raça, sendo parentes, da mesma família, cada um tem a sua personalidade, cada um é um indivíduo, cada um age de uma forma. Pode ser que você tenha um border collie tranquilo, que eu acho muito difícil, porque 100% dos border collies que eu conheço são muito, muito agitados. São cachorros que não param, tudo. É uma raça muito fácil de se educar. Com o tanto que você tenha o pulso firme, com o tanto que você ensine as coisas certas, com o tanto que você saiba a hora certa de repreender a hora certa de agradar, ele vai aprender com muita facilidade. E é isso, então. Eu vou terminar o vídeo, porque senão eu vou terminar o vídeo sem roupa, porque enquanto eu tô prestando atenção em vocês, ele está comendo os botões da minha roupa, né cara? E ele tá se estressando já de ficar aqui comigo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem do meu bebê. E se vocês querem acompanhar fotos dele, a vida do Cooper, para de comer o negócio da câmera... E se vocês querem acompanhar o Cooper, o crescimento dele, como que ele tá e tudo, é só me seguir lá no Instagram, arroba o Silveira e Paula. E é isso, eu vou despedir antes que ele derruba a minha câmera. Ele perca a paciência e comece a latir, a me lamber, a me dar um ataque de novo. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!